Deus abençoado nessa manhã, seu Espírito Santo te contar que a vida vai ser completamente mudada, será segurado, transformado, é só você acreditar. Teu coração te diz, não tem jeito, uma voz te diz, acabou, quem te conhece diz, é só um milagre, dizem tantas coisas, as circunstâncias dizem, impossível, os amigos dizem que você falhou, mas Deus está dizendo, eu posso tudo, se você crer que eu sou capaz, Seu Espírito Santo te toca, nunca mais você vai ser, seu Espírito Santo te toca, você será selado contra o mal, se for chorar, vai ser o teu consolo, Ele vai contigo no teu caminho, E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas pra alcançar, Aleluia, As circunstâncias dizem, é impossível, todos os amigos dizem que você falhou, mas nosso Deus está dizendo, Eu posso tudo, Se você crer que eu sou capaz, Seu Espírito Santo te toca, nunca mais você vai ser, Igual seu Espírito Santo te toca, Você será selado contra o mal, Se for chorar, Ele vai ser o teu consolo, Ele vai contigo no teu caminho, E se tiver barreiras no caminho, A fé vai te dar asas pra alcançar, De tudo, Nunca mais você vai ser, Igual seu Espírito Santo te toca, Você será selado contra o mal, Ele vai contigo no teu caminhão, Amém, Deus abençoe.